Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Hernani Júnior e nós estamos aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Antes de começarmos, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, coloca aí o gostei, faça os comentários, eu prometo que eu vou ler e vou respondê-los. Está bem? Está combinado? A lição dessa semana é a lição número 7, Segredos para a Unidade Familiar. Antes de lermos o verso para memorizar, quero orar com você. Feche os olhos. Bom Deus, pedimos Tua iluminação e Tua bênção. Ajuda-nos a entender, Senhor, este assunto e nos dê a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O verso para memorizar está no livro de João, capítulo 17, versos 20 e 21, e vai dizer o seguinte, Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és Tu, ó Pai, em mim e eu em Ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Esse verso é fantástico. Esse verso é maravilhoso. Ele faz parte, é um recorte da oração intercessora de Cristo por todos os seus discípulos, os discípulos daquele momento no tempo e nós até hoje. Sabe o que me deixa mais assim, emocionado, nessa oração de Cristo? É que para acreditarmos, para crermos que Jesus Cristo é Deus, é necessário ser um com Ele. É necessário se aproximar dEle. Isso nos lembra Mateus 11, 29, que Cristo fala assim, Olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É necessário se aproximar, é necessário se relacionar. O relacionamento é importante. E Cristo é o centro deste relacionamento. Jesus Cristo, Ele é o centro. Para ser o nosso salvador, Ele se fez um conosco. Isso não é fantástico? Ele se fez homem. Ele encarnou para passar e sentir o que o ser humano passa. Portanto, quando você sente dor, Jesus sabe o que você sente, porque Ele se fez um conosco. Ah, mas para entendê-Lo, é necessário agora se fazer um com Ele. É isso mesmo. Cristo se fez um conosco para nos entender. E para entendermos Cristo, é necessário nos fazermos um com Ele. E como é que se une assim? Como pode ter essa unidade? Essa unidade acontece quando nós nos relacionamos intimamente com o outro. E intimidade aqui, não estou falando, como na lição anterior, de intimidade sexual. Eu estou falando de informações. Quanto mais informações temos sobre o outro, mais íntimo nos tornamos. Porque você sabe o que esperar, você sabe o que o outro gosta, o que não gosta. E assim vai agir de acordo com o conhecimento que se tem um do outro. Tem um verso no livro O Lar Adventista, na página 179, que diz assim, Quanto mais perto nos achegamos de Cristo, mais perto estaremos uns dos outros. Olha isso. Cristo se fez um conosco. Se tornou semelhante a um de nós. Quando nós nos aproximamos de Cristo e nos tornamos um com Ele, além de entender o que Cristo espera de nós, nós temos um bom relacionamento com as pessoas. É verdade, é isso mesmo. Estávamos conversando uma vez em sala de aula, falando sobre fé, sobre como se mede o nível de relacionamento de uma pessoa com Deus. E acabou que um dos professores de Antigo Testamento, o pastor Reinaldo Siqueira, ele soltou uma frase que me deixou impactado e em silêncio por uns 30 segundos refletindo. Ele falou o seguinte, não há como se medir o relacionamento de alguém com Deus, mas se dá para perceber como a pessoa se relaciona com Deus a partir de como ela se relaciona com os outros. Uau! É isso mesmo. Nosso relacionamento com Deus é refletido no nosso relacionamento com as pessoas. Está bom, pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que se nós temos um relacionamento mercenário com as pessoas, onde esperamos algo delas, isso é apenas um símbolo de como é meu relacionamento com Deus. Me relaciono com Deus esperando sempre algo dEle. A base para esse problema relacional de nos tornarmos um com o outro se chama egoísmo. É egoísmo, infelizmente. Nossa natureza é egoísta. Nós queremos ter as coisas. Dificilmente estamos dispostos a oferecer algo a alguém. Nós queremos receber, queremos ter vantagens nas coisas. Tem uma frase no livro Primeiros Escritos, na página 119, que diz o seguinte, olha, anota essa aí que é importante, anota aí. Se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, cinco minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. Uau! Porque hoje problemas são levados tantos e tantos anos pelo egoísmo, pelo orgulho. Sabe, casamentos têm terminado por egoísmo e orgulho, por não estarmos dispostos a reconhecer o nosso erro e pedir perdão. Perdi desculpas. Somos orgulhosos e isso tem nos levado à destruição e à ruína. Meu amigo, minha amiga, escuta o que eu estou te dizendo. Peça a Deus que te dê forças para deixar o orgulho de lado, para deixar o egoísmo de lado. E você vai perceber que você vai ter uma vida muito mais feliz, muito mais feliz, muito mais. Ainda como frutos do orgulho, nós temos relatado lá em Filipenses, capítulo 2, versos 3 a 5, a questão do partidarismo. Bom, sabe, existem muitas pessoas que têm boas intenções, mas querem ganhar alguma coisa em troca. Não faça nada por partidarismo. Tente fazer as coisas pelas pessoas, pelo simples fato de ser o certo a ser feito. Não espere ganhar nada em troca. Não faça isso porque isso te beneficia. Tente fazer essas coisas porque beneficia o outro. Você vai perceber no casamento que nós somos preguiçosos. Nós não queremos fazer algo pelo outro. Sempre esperamos que o outro faça por nós. Eu demorei em enxergar isso no meu casamento, confesso para você. E até hoje tenho dificuldades de fazer as coisas para agradar a esposa. Às vezes eu tenho que forçar isso. Eu não tenho medo de esconder, ainda estou aprendendo a lidar com o casamento. Mas quando começo a fazer as coisas de maneira correta, eu percebo que há satisfação nos olhos da minha esposa. E assim a alegria é desenvolvida. Outro ponto que está em 1 João capítulo 3 é o seguinte. Falar não é suficiente. Fazer é necessário. Nós somos enganados por nossas próprias palavras. Sabia? Você pode perceber quando alguém está doente. Quando alguém está doente ou com dores, ela faria de tudo para que essa dor passasse. Até promessas. O problema é que quando a dor passa, passa também a vontade de cumprir as promessas que foram feitas. Sabe? Prometer não é o suficiente. Cumprir é necessário. Então não adianta elogiar a esposa somente. Não adianta só reconhecer o marido. É necessário agir de acordo com o reconhecimento e com o elogio. É verdade, sim. Você precisa fazer algo e não só simplesmente falar. Um ponto importante que a lição vai citar é a submissão. Nós estamos acostumados a lidar com a submissão da seguinte forma. Submissão é um manda e o outro obedece. Bom, na Bíblia não parece ser só assim. Submissão na Bíblia é você entender que o outro tem uma função diante de Deus. E submissão é aceitar que o outro faça com os dons que Deus deu a ele fazer. E se o dom dele for melhor que o meu, que ele faça o dele. Você se lembra da frase de João Batista? Quando ele vê Cristo. E as pessoas começam a falar assim, Olha, os discípulos dele batizam mais que os seus, mais que nós. E João Batista fala assim, Olha, é importante que ele cresça e eu diminua. Isso é submissão. É reconhecer a missão e a função de cada um. E não atrapalhar. Reconheça. Não atrapalhe. Submissão é perceber que o outro tem uma função. Homem e mulher têm funções diferentes no relacionamento. Filhos também têm. Então, meu amigo, minha amiga, acompanhe desde lá do primeiro vídeo. E você vai perceber que o homem dentro do casamento tem uma função. E a mulher também tem uma função. Acompanhe lá e você vai entender melhor sobre isso. Assista os primeiros vídeos. Outro ponto, voltando à questão da promessa, é viver o amor prometido. Sabe? Quantos e quantos votos de casamento eu já vi. E eu gosto muito. Eu confesso que quando estamos em casamento, eu gosto de pegar na mão da esposa e renovar os votos que nós fizemos no passado. E essa é a parte mais fácil. São as promessas. Nós prometemos amar na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, até que a morte nos separe. Pena que hoje não é a morte que tem nos separado, mas sim o não cumprimento dos votos que foram feitos. Sabe, meu querido? Sabe, minha querida? O mais importante do que falar é fazer. Se você prometeu, faça. Se você não tem condições de fazer, não prometa. Não se comprometa, porque você vai ser julgado pelo que você prometeu. Está certo? Então, cuidado com as suas promessas que você não vai ter condições de cumprir. Tome cuidado com isso. Existem compromissos que nós precisamos honrar. Um exemplo disso é o compromisso dos pais com os filhos. Nós precisamos honrar esses compromissos. Não adianta simplesmente ser um pai que não dá atenção aos filhos. Então, para que ter filhos? Melhor não os ter do que produzir crianças que vão crescer sentindo falta de um pai presente. Se o pai existe, mas não é presente. E a criança cresce com esse estigma. O nosso compromisso com os irmãos. Eu tenho compromisso com você. Desde o dia que gravamos o primeiro vídeo, tenho um compromisso de toda semana estar abençoando você e sendo abençoado pela sua audiência através desse vídeo. É um compromisso. Imagina se chegar semana que vem e não tiver nada no canal para você assistir e você vai falar assim, o que aconteceu? Eu quebrei meu compromisso com você. É necessário que cumpramos nossos compromissos. É uma expectativa que existe. O compromisso familiar. Agora que você tem uma família, você tem que dividir tudo o que acontece na sua vida. Suas finanças não são só para você mais. Agora você tem que dar satisfação para a esposa e para os filhos. É. E a esposa para o marido e para os filhos. Precisa existir esse compartilhamento de informações na família. Esse é um compromisso familiar. E o compromisso conjugal também. Eu fico muito triste quando eu vejo casamentos sendo desfeitos. Fico mesmo. Porque eu fico pensando assim, nós acreditamos tanto que Deus pode curar, que Deus pode fazer milagres, que Deus pode ressuscitar um morto. Será que esse mesmo Deus que tem poder de ressuscitar um morto não teria poder de ressuscitar a paixão e o amor que já aconteceu no relacionamento de dois? Será que não? Será que esse Deus que ressuscitou Lázaro não pode ressuscitar o amor que você sente pela sua esposa, que talvez você ache que morreu, mas está escondido em algum lugar, ou o amor que a esposa sente pelo marido? Acreditamos que Deus pode ressuscitar um defunto. Mas infelizmente parece que alguns não acreditam que Deus pode ressuscitar o amor de um casamento. Sabe, meu desejo é que você seja feliz, que você seja muito feliz, que você seja um com Deus, para ser também um com sua esposa, um com seus filhos, e assim termos um relacionamento feliz. Me deixe orar com você. Feche os olhos. Bondoso Deus, ajuda-nos, Senhor, a ser um contigo, para que possamos entender o que o Senhor nos pede, reconhecê-lo, e assim, ó Pai, termos nesse reflexo um bom relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Ilumina o nosso caminho, perdoe os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos vemos na semana que vem. E olha, não se esqueça de inscrever no canal, de ativar as notificações, de dar o seu like, e outra, escreve aí, compartilha, vamos conversar, põe aí o que você achou do vídeo. Deus abençoe você. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho